O que é que você está olhando aí, Naldo? Brando foto aí para trás no YouTube É Bom dia aí, galera do YouTube Hoje eu vim fazer aqui um vídeo diferente Aqui na panificadora Vila Bela Delicatesse Da minha amiga Vanilde Eu vou começar a filmar aqui Primeiro aqui O balcão aqui de socorro Depois eu vou filmar aqui também As bebidas, né? Que é as coisas que eu mais gosto Claro Ô, socorro, tu quer sair? Tá bom, tá bom Tem uma afinidade de coisa, né, socorro? Tem até brinquedo aqui, ó Sente aí, meu amigo Lá na lachoneta, não existe o nome Você veja que tem de vários tipos, ó Tem nacional, tem importada Olha só, né? Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Ô, Alexandre, eu filmo tudo Rapaz, essa mudança O que era bom ficou melhor, não foi, Alessandra? Foi sim Tem restaurante Servo, serve também, né? Serve, serve Serve almoço, janta Café da manhã, almoço e janta Maravilha Maravilha Olha o mosaico aqui, ó A gente parece que tá em Portugal Uma infinidade de salgados Tem burro, torno Que é o balcão de almoço Servo e cesto Vocês vendem o peso, né? O peso, ó Tu quer aparecer no YouTube, vocês? Não, eu não É, depois valeu Eu vou falar aqui Falar aqui com minha amiga aqui do Balcão A coisa melhor que eu gosto aqui é essa sessão aqui de doce, torta Aí, eita Ô, amiguinha, como é teu nome, hein? Clênia Clênia? Oi Eita, rapaz A Vila Bela, rapaz, fez uma mudança muito Já era boa, né? Já, sim Agora ficou mais ampla para os clientes Para a gente melhor vender Rapaz, coisa boa Aí tem a infinidade de mercadorias Tem brinquedos, né? Brinquedos Agora o que só aqui tem Os melhores preços Melhores preços A qualidade O ambiente Coisa boa Rapaz E o melhor de todas aqui é essa Essa infinidade de tortas e bolas A melhor coisa do mundo Aqui, ó Cupcake, né? Isso Porta Bolo do pote Diz aí o nome dos dois, vai Tem A gente está com os patês Aí tem os bolos no pote Tem mousse variados Abacaxi Tem maracujá Moranja A profunda Muito bem E as nossas variedades de tortas também, né? E o melhor de todos É os trabalhadores daqui Essas meninas trabalham demais Trabalham com qualidade Está sempre com um sorriso no rosto Rapaz E nossa geneta ali, socorro, né? Vou filmar a socorro daquela Ela não quer aparecer não Mas eu vou filmar daquela Ela já filmei a Alessandra mesmo Filma de noite para ela Obrigado aí De nada A gente quer agradecer Vou xingar a hora Ó aqui Aí Coisa boa Ó Pão de queijo Vou finalizar ele conversando com o socorro Eu sei que você quer mim Quer filmar a gente aqui Mas não sai aqui Vem Sai aqui Nós 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 Ó a galera do Youtube A Vila Bela A Vila Bela passou por uma mudança E já era bom Ficou melhor, não foi? E o bom que aqui tem uma infinidade de mercadoria Aqui vende brinquedo Aqui vende brinquedo Vende Tem uma loja lá do outro lado de roupa Atende também Atende a pessoa com sorriso no osso É verdade Viu? Valeu Agora vocês se inscrevam, viu? No canal Dê um comentário aí, viu? E Mais tarde eu vou colocar esse vídeo lá no Youtube Ô socorro Tá bom Ô socorro Eu vou desligar agora Vou finalizar, viu? Hã? Cabeça não